RUNC SANG Esse é o teu jeitinho Me fazes com carinho Provoca calafrio Quando me toca Esse é o teu peixinho Meu malandrinho Provoca meu desejo Baby, tu sabes me tocar lá Eu não sinto O tempo passar quando eu estou contigo És meu mundo Todo sabor eu só sinto contigo Me pega, não larga Baby, estou a gostar Me pega, não larga Ai, eu estou a desabar Baby, baby sim Eu não vou negar Tu sabes me tocar Tocar lá Baby, baby sim Eu não vou negar Tu sabes me tocar Toca lá Toca lá Toca lá Toca lá Toca, toca Toca lá Toca lá Toca lá Toca, toca Toca lá Deixa eu dizer Miúda só quero morrer no teu colo, eu sem você É tipo arroz, arroz sem sal, eu gosto quando tu me atiras no chão E vens tipo das com fome, adoro sentir o teu toque Apetite, as da doce Eu sou você, que me faz sentir homem Eu sou você, mas ninguém Me pega, não larga, baby estou a gostar Me pega, não larga, ai eu estou a te amar Baby, baby sim, eu não vou negar Tu sabes me tocar, tocar lá Baby, baby sim, eu não vou negar Tu sabes me tocar, tocar lá Eu gosto quando me tocas lá Seu teu beijo me põe a viajar Eu gosto quando me tocas lá Só você me foi a render Baby, baby sim, eu não vou negar Tu sabes me tocar, tocar lá Baby, baby sim, eu não vou negar Tu sabes me tocar, tocar lá Baby, baby sim, eu não vou negar Tu sabes me tocar, tocar lá Tócala, 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 toca, 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 tocala Tu sabes me tocar, tocar lá Tócala, tócala, toca, toca, tocala